Eu tô aqui pra lançar um debate pra vocês, tô vendo o jogo do Fluminense, tô reclamando de nada. O Ganso sofreu agora uma falta e o segundo juiz não foi falta, a respeito. Agora os comentaristas estão falando o seguinte, comentarista, o Ganso levantou e deu uma risada, ou seja, então não quer dizer que não foi falta. Mas quando a gente reclama e a gente vai pra cima do árbitro pedindo falta, eles falam sabe o que com a gente? Nossa, que falta de educação. Como é que pode? E não pode, tem que tomar cartão porque tá reclamando. Então é uma pergunta com todo o respeito, tá? É uma pergunta. É pra reclamar ou é pra sair rindo? É apenas uma pergunta, tô levantando o debate. É uma pergunta com todo o respeito e humildade.